Ah, o inscrito Cássio Ferreira pediu, a gente atendeu, né? Então toma logo essa série com três vídeos de receita pro teu carnaval, meu velho. Vamos que vamos! Fala pessoas de Buenas, eu sou o Tato e seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Showtime. Seja bem-vindo de volta, hoje a gente vai fazer um drink muito legal aqui porque esse vai ser o início de uma pequena série de vídeos que a gente vai fazer aqui de três videozinhos aqui, te ensinando dicas de drinks pra você fazer no carnaval. Exatamente, drinks fáceis pra você fazer no carnaval. E hoje a gente vai fazer ele, o consagrado aí, o fenômeno desse último ano. Como você pode ver aqui já no título, hoje você vai aprender o chevette, beleza? Depois da vinheta. E pra fazer esse drink é muito, mas muito simples. Tanto os ingredientes, quanto a maneira de preparar, porque esse drink ele é feito pra ser muito simples. Ele é um drink feito pra você conseguir achar os ingredientes em qualquer posto de gasolina aí e preparar o teu drink. Tudo bem? Então vamos nessa, vamos nessa. Vamos sem mais delongas, vamos preparar esse drink aqui que vai deixar o teu carnaval muito louco, tá? E ó, só por eu estar fazendo isso daí, atendendo o pedido de vocês aí, vocês deviam deixar o likezinho pra nós, né? Vamos deixar, vamos deixar. Então ó, é o seguinte, pra fazer esse drink a gente vai utilizar aqui gelo de água de coco, tá? Isso aqui é uma caixinha de água de coco já congelada, tá? Já deixamos pra congelar, já tá bem firme aqui. Eu vou abrir cortando ela no meio, deixa eu cortar aqui na frente pra vocês verem, né? Cortar aqui ó, no meio, pra abrir. Aí, a gente vai fazendo o corte, principalmente cortando o papelão da caixa, tá? O gelo a gente consegue partir na mão. Vamos lá, aqui. Aí, cortamos todos os lados. Agora a gente vai forçar aqui até ele quebrar em dois, tá? Assim vai ficar mais fácil da gente conseguir abrir. Ó, já vai rasgando e vai abrindo. A gente vai precisar de um recipiente um pouco grandinho, tá? De pelo menos aí uns 500ml pra você poder fazer ele. Ou você pode fazer direto num copo grande, ou você faz num recipiente e passa pro copo depois. Não tem problema nenhum, tá bom? Esse drink aqui, eu quero dedicar esse drink aqui pra todos os inscritos que pediram esse drink, pra todas as pessoas que pediram esse drink aí, pras pessoas que estavam presentes naquela live, sabe aquela live? De algumas semanas atrás, onde a gente falou sobre esse drink, a gente falou sobre criar um outro drink aí relacionado a esse. Então, se você não tava na live, se você não tá acompanhando as lives, tá aí o problema, né? Você já tá mais por fora. Então, ó, coloquei o gelo de água de coco dentro aqui do meu Story & Poor's, que eu tô utilizando pra fazer esse drink. Vamos ver que é muito simples esse drink. E agora a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar suco sabor baunilha, tá? Eu geralmente não mostro marcas aqui, porém você provavelmente não vai encontrar de outra marca. O negócio vai ser utilizar dessa aqui mesmo, tá? E a gente vai utilizar aqui, ó, duelo, duelinho, ou corote, né? Depende de onde você estiver. Aqui no ABC a gente tem o duelo, mas também existe o corote, só que tem que ser de limão, tá? Esses coquetéis alcoólicos super baratinhos aí, é isso aqui que você vai utilizar pra fazer esse drink. Então você vai abrir ele aqui, muito simples. Vai virar ele inteiro aqui dentro. Lembrando que já tem água de coco aqui. A gente vem com esse suco aqui de baunilha. Vamos abrir. Vamos abri-lo. Suco de pozinho aí de baunilha. E vai colocar. Qual que é a pegada disso daqui? Esse suco de baunilha misturado com a água, o sabor da água de coco e o coquetel de limão aqui, vai fazer com que ele atinja um sabor muito, mas muito parecido com o do leite fermentado, o nosso famoso Yakult. Tá? Então esse drink, ele fica parecendo no final um Yakult alcoólico, basicamente. Vamos mexer bem, tá? Deixar ele bem misturado e bem gelado, inclusive, aqui. Vamos lá. Que beleza. E ele já vai tomando uma textura mais densa por conta desse suco de pozinho que você colocou aqui. E vocês vão ver que aqui, ó, simples, né? É a garrafinha inteira do coquetel alcoólico de limão, no caso aqui o duelo, pode ser o corote onde você estiver. E o suco de baunilha inteiro também, tá bom? Você vai colocar tudo lá dentro, junto com o gelo de água de coco e mexer bem. O interessante é que eu comprei isso daqui, um kitzinho já com isso daqui, paguei 10 reais e já vem o kit. Tanto o duelo de limão, quanto o suco, quanto o gelo. E vocês veem como esse drink aqui realmente foi um fenômeno. Ele fez muito, mas muito sucesso no ano passado e já vem fazendo sucesso esse ano também aí, nos drinks mais contemporâneos aí, no pessoal que vai beber em festa, as coisas mais simples, né? Então é isso daí. Está prontíssimo. Já podemos servir aqui no copo, ó. Vamos virar aqui numa canecona aqui. Aí, caiu o gelo. Maravilha! E esse, meus amigos, é o famoso Chevette. O drink que está conquistando paladares por aí, o grande Yakult alcoólico. Deixa eu provar aqui. Hum, mas fica exatamente o sabor do Yakult. Porém, com essa dose alcoólica legal aí, para deixar o teu carnaval muito mais legal. E só por eu ter ajudado no teu carnaval aí, provavelmente você vai dar uns beijos na boca por causa desse drink aqui. Por favor, vamos deixar esse like aí, vamos compartilhar esse vídeo com os amigos e ajudar a gente a divulgar esse canal. O canal está em crescimento, a gente está aí firme e forte, profissional, fazendo vídeos para vocês o tempo todo, um monte de conteúdo para vocês. Não deixe de participar das lives que a gente está fazendo direto, tá? Quase toda semana está tendo live aqui no YouTube. Quando não é no YouTube, é em alguma outra rede social. Então, ó, fica esperto para você não perder nada. Aqui, ó, as minhas redes sociais aparecendo aqui, ó, meu Instagram. Me segue no Instagram, que lá eu sempre comunico com todo mundo, beleza? Então, vamos tomar o nosso Chevette aqui, aproveitar o nosso carnaval e até o próximo vídeo. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho